Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e na atualização de ontem, embora nós não estivéssemos avisados, o capacete exótico para o titã, elmo de esplendor de Loreley, sofreu um nerf significativo, embora não estivesse nas notas de atualização, posteriormente foi confirmado pela Bungie de que esta é uma mudança intencional, então o que nós temos agora será a versão definitiva para esta armadura exótica, sem dúvida este elmo era uma das armaduras mais poderosas de todo o jogo, e fundamental na maior parte das builds solares que nós tínhamos para o titã, então muitos já esperavam que um nerf ou um ajuste fosse acontecer, e no vídeo de hoje nós vamos discutir exatamente quais são essas mudanças e como fica este elmo após elas, então primeiro para ativar a estabilidade do exótico, você pode ou estar em estado crítico de vida ou acionando a sua barricada, isso vai gerar uma mancha solar na sua posição e trará todos os benefícios que esta habilidade tem, entretanto o elmo exótico possui uma propriedade de ampliar a capacidade de cura, então antes das mudanças, quando o exótico entrava em ação, o seu titã recebia o restauração vezes 2, independente do modo de ativação, e após os ajustes de ontem este benefício passa a ser apenas o restauração vezes 1, e qual é a diferença de ambas essas escalas de restauração? O vezes 2 não somente tem uma duração maior, como também recupera a sua vida e escudo mais rapidamente, o restauração vezes 1 é uma ferramenta muito mais comum presente em todas as classes, e mesmo o titã vai conseguir colher esta restauração facilmente criando as manchas solares, que você vai poder gerar após eliminações com habilidades solares, e também ao derrotar oponentes causticados, e aqui o martelo de arremesso é uma escolha excelente, porque não somente ele permite que você gere essas manchas, como também você pode recolher o martelo após arremessá-lo, para ter a sua carga de corpo a corpo restaurada por completo, o que permite então na teoria que você gere essas manchas infinitamente com o uso desta habilidade, então de certa forma esta é uma ferramenta bastante abundante, e será o máximo que o Lorelay vai trazer para você a partir de agora, essas mudanças afetam o PVE e o PVP, e em ambos os casos é uma alteração bastante significativa, no PVE por exemplo, sustentar o conteúdo de nível lenda agora será bastante difícil, isso sem considerar que nós teremos acima disso ainda o Mestre e o Grão Mestre, então essa passa a ser uma ferramenta muito mais situacional, sem dúvida ainda será capaz de conceder uma sobrevida, mas não é mais aquela ferramenta para tornar grande parte do conteúdo trivial, em que esta restauração x2 era capaz de manter o Titã vivo independente de quanto fogo ele estivesse recebendo, por esse mesmo motivo é muito provável que outras peças de armadura exótica passem agora a incorporar as biodes solares, já que dentro desta sobre a classe do Titã, nós temos uma grande variedade de escolhas de armaduras exóticas, e a grande maioria delas é uma excelente escolha, então este elmo deixa de ser a escolha fundamental que nós baseamos nas nossas builds e se torna uma escolha mais situacional, ainda é uma ferramenta que vai te conceder uma sobrevida em momentos de necessidade, e isso será o suficiente nos conteúdos de nível regular, e dentro do PVP isso também pode te dar uma ferramenta para escapar de certos engajamentos, que de outra maneira você iria perder, entretanto mesmo no Crisol não será mais uma ferramenta que vai permitir você a sustentar trocas de tiro com outros jogadores, agora será mais uma ferramenta de fuga, de escape, do que de resistência a um grande volume de dano, infelizmente como eu citei, dependendo das suas escolhas de aspectos e fragmentos, o Titã terá fácil acesso às manchas solares sem a necessidade deste exótico, e como talvez o grande ponto positivo dele fosse gerar o restauração x2, que é bastante incomum de se encontrar, o Elmo passa a ser uma ferramenta muito mais mundana. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Tchau! 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 Tchau!